Mais uma dica rápida com o professor Romildo Gabriel para aluno do sétimo ano. Qual o valor de x na proporção? Para encontrar o valor do x em uma proporção, basta você fazer uma multiplicação cruzada. x vezes 2, 2x igual a 15 vezes 8, ou 8 vezes 15, 120. 120, x é igual a 120, o 2 está multiplicando, vai passar para cá, dividindo, x é igual a 120 dividido por 2, 60. Está aí o valor do x. Essa aqui eu vou deixar para que você responda e deixe o comentário aí com a resposta. Curtiu, compartilha.